Meditações, Santo Afonso Maria de Ligório, Quaresma, quinta-feira depois das cinzas Amor de Jesus Cristo em dar-se a nós como alimento Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te has de tornar Eu as atrairei com as cordas com que se atraem os homens, com as prisões da caridade Inclinei-me para ele para que comesse Oséias 11, 4 Sumário Quanto se julgaria, distinguido o súdito, a quem o príncipe mandasse algumas iguarias da sua mesa? Jesus Cristo, porém, na Santa Comunhão, nos dá para sustento não só uma parte da sua mesa Mas o seu próprio corpo, a sua alma e a sua divindade Será porventura uma pretensão exagerada da parte do Senhor? Se em compensação de tão grande dom, nos pede o nosso pobre coração todo inteiro? Todavia, quantos cristãos não há que lhe o recusam completamente Ou lhe o querem dar, mas dividido entre ele e as criaturas? 1. Jesus Cristo não satisfez o seu amor, sacrificando a sua vida por nós, no oceano de ignomínias e dores, a fim de patentear o amor que nos tinha Além disso, e para nos obrigar mais fortemente a amá-lo, quis na véspera da sua morte, deixar-se todo a nós como nosso alimento na Santíssima Eucaristia Deus é todo-Poderoso, mas depois de dar-se a sua alma neste sacramento de amor, não lhe pode dar mais Diz o concílio de Trento, que Jesus, dando-se aos homens na Santa Comunhão, derramou, por assim dizer, neste único dom, todas as riquezas de seu amor infinito Como não se julgaria honrado, escreve São Francisco de Sales, o vassalo a quem o príncipe enviasse algumas iguarias da sua mesa E que seria se lhe desse para sustento alguma coisa da sua própria subsistência? Jesus Cristo, porém, na Santa Comunhão, nos dá para sustento, não só uma parte de sua mesa Não só uma parte da sua carne sacrossanta, mas o seu corpo inteiro Tomai e comei, isto é o meu corpo E com o corpo nos dá também a alma e a divindade Numa palavra de São João Crisóstomo Jesus Cristo, dando-se a si próprio no Santíssimo Sacramento Dá tudo o que tem, e não lhe resta mais nada para dar Totum tibi dediti Niu sib reliquiti É, pois, com razão, que este dom é chamado, por Santo Tomás, sacramento e penhor de amor E, por São Bernardo, amor dos amores Amor amorum Porque Jesus Cristo reúne e completa neste sacramento Todas as outras finezas do seu amor para conosco Pelo mesmo motivo, Santa Maria Madalena de Paz Chamava o dia em que Jesus instituiu este sacramento O dia do amor Ó maravilha e prodígio do amor divino Deus, o Senhor de todas as coisas, se faz todo nosso Meu filho, dá-me teu coração Eis o que Jesus Cristo nos diz lá de dentro do Santo Tabernáculo Meu filho, em compensação do amor que te mostrei Dando-te o dom inapreciável do Santíssimo Sacramento Dá-me o teu coração E ama-me de hoje em diante Com todas as tuas forças Com toda a tua alma Parece-te, porventura, meu irmão Que o nosso Salvador é exigente demais Depois de se ter dado a si próprio sem reserva? Todavia, quantos cristãos não há Que recusam por completo seu coração a Jesus Ou querem dividi-lo entre ele e as criaturas? Ó meu caro Jesus Que mais podeis executar para nos atrair o vosso amor? Ah, dai-nos a conhecer Porque excesso de amor Vos reduzistes a estado de alimento Para vos unir a pobres e vis-pecadores como somos Ó meu Redentor Vossa ternura para comigo tem sido tão grande Que não recusastes dar-vos muitas vezes Todo a mim na Santa Comunhão E eu Quantas vezes tive a ingratidão de vos expulsar da minha alma Mas não é possível que desprezeis um coração contrito e humilhado Por mim Vos fizestes homem Por mim Morrestes E chegastes a vos fazer meu alimento Após isso Que vos fica ainda por fazer no intuito de conquistar, diz meu amor? Ah, não poder eu morrer de dor Cada vez que me lembro de ter assim desprezado vossa graça Ó meu amor Arrependo-me de todo o meu coração De vos ter ofendido Amo-vos, ó bondade infinita Amo-vos, ó amor infinito Nada mais desejo se não amar-vos E nada mais temo se não viver sem vos amar Meu amado Jesus Não recuseis vir a minha alma Vinde porque estou resolvido a morrer antes mil vezes Que repelir-vos de novo E quero fazer tudo para vos agradar Vinde e abrazai-me Todo no vosso amor Fazei com que me esqueça de todas as coisas Para não mais pensar senão em vós E só a vós buscar Meu único e soberano bem Ó Maria, minha mãe Rogai por mim E por vossas orações Tornai-me reconhecido Para com Jesus Cristo Que tanto amor me tem